Música Olá amiguinhos, hoje a nossa aula é sobre cinética química, uma matéria bastante interessante, cinética, rapidez dos fenômenos que acontecem na química. Você pode pensar que isso não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas pelo contrário, você no seu dia a dia manipula a rapidez das reações. Se você observar agora essas duas cenas do cotidiano, você vai perceber como você manipula essa rapidez. Então olhando lá, você chegou à noite em casa, pega um bolo da geladeira, animado, aquela fome, tem lá sucos e etc. Por que você guarda os alimentos na geladeira? Com o objetivo de conservá-los, que a sua decomposição se retarde. Outra cena, você pegou umas batatinhas e tal, e vai cozinhar as batatas. Aí você cozinhar mais rápido, para que se cozinhe mais rápido, coloque elas na panela de pressão. Então olha, cozinhar mais rápido, o alimento não se decompor. Então você está manipulando a rapidez das reações. Bom, então nós vamos tentar explicar ao longo dessa aula, por que que na panela de pressão a batata cozinha mais rápido, por que que na geladeira, eu sei que acontece, eu ponho na geladeira, ele não estraga tão rápido, mas por que? Esse é o objetivo da aula, entender os porquês da rapidez de uma reação. Bom, vamos olhar para uma reação química então. Está lá, H2 mais I2, formando 2 de HI. É uma reação que eu conheço, eu sei que ela acontece. Lembre que o primeiro membro são os reagentes, o segundo membro são os produtos. Como que esses reagentes se transformam nesse produto? Olha só, para você, você vai a uma festa, por exemplo, você olha, tem várias pessoas, você não se apaixona por todo mundo, não é? Então de repente alguém desperta um certo interesse, uma certa afinidade. As substâncias químicas também, elas têm que ter uma certa afinidade para que ocorra a reação. Bom, tendo essa afinidade, você ficou afim de alguém, você não vai lá e conversa, estabelece um contato? As moléculas também. Então elas estando afim, tendo um contato, há um primeiro passo para a reação acontecer. Então, a reação química, para ocorrer, eu preciso de moléculas que tenham afinidade e sejam postas em contato. Uma coisa sem a outra, a reação não acontece. Bom, estando afim, estando em contato, como que eu saio daquele reagente e vou para aquele produto? Vamos olhar a animação. Então, na animação, você vê a molécula de H2 interagindo com a molécula de H2. Como que é essa interação? Há um choque entre essas moléculas. Então, a H2 vem, colide com o H2, quebram-se as ligações antigas e formam-se as ligações novas, formando, então, o produto 2 de HI. Então, você acabou de ver a reação acontecendo ali, não é? Estava o H2, o H2 e essas moléculas colidem. Então, as moléculas que tinham afinidade, foram postas em contato. E para que haja a reação, elas têm que se chocar. Agora, não é qualquer esbarrão que faz com que as ligações antigas se rompam e se formem as novas. Eu preciso de um choque chamado de choque efetivo. Um choque que faça a coisa acontecer. Então, nós vamos olhar de novo para a tela e congelar um pouquinho a imagem no momento intermediário da reação. Então, eu estou entre o reagente e o produto. Olha o que aconteceu no momento, no instante do choque. Então, se você olhar ali, naquele segundo em que há o choque, as moléculas se encaixam perfeitamente. Então, está lá o H2H, os 2Is. Esse instante do choque efetivo, o choque que gera a reação, essa estrutura que você vê na tela é chamada de complexo ativado. Então, nem é o reagente e nem é o produto ainda. Eu estou em algo intermediário. Então, as moléculas vinham, tinham afinidade, foram postas em contato, colidem. No instante da colisão, se forma isso que está na sua tela, que é o complexo ativado. Bom, então vamos dar uma recapitulada e organizar tudo isso. Então, nós temos moléculas com afinidade, foram postas em contato. Na hora do contato, elas começam, então, a colidir, a se chocar. Para que a reação ocorra, eu preciso de um choque chamado de choque efetivo, que é um choque bem orientado, com bastante energia. Energia, porque eu preciso quebrar as ligações velhas e formar as ligações novas. Bem orientado, porque as moléculas se encaixam bem ali. Então, olha lá, vem, colide, forma aquela estrutura que nós vimos na tela, que é o complexo ativado. Então, os reagentes passam pelo complexo ativado e vão gerar o produto. Então, esse é o mecanismo de uma reação. Agora, eu estou comentando o seguinte, para que forme-se o complexo ativado, eu preciso ter uma certa energia. Você vai ver uma cena do seu cotidiano, às vezes, umas reações, as moléculas estão afim, elas estão em contato, só que não conseguem reagir. Por quê? Falta essa energia. Então, vamos observar agora aqui a nossa animação. Então, você observa ali, temos uma churrasqueira, pedacinhos de carvão. Vamos fazer um maior churrasco. O carvão é um material inflamável, não é? Então, eu preciso que haja combustão desse carvão para eu assar minha carne. O que acontece? O carvão está aí, ele está exposto, ele está em contato com o oxigênio do ar. Então, são moléculas, são estruturas que têm afinidade, estão em contato. E por que não estão reagindo? Bom, para que haja reação, você derrama um pouquinho de álcool, tem gente que põe pão molhado no álcool e coloca o fogo. Então, essa energia que vem da combustão do álcool excita as moléculas de carvão e faz com que ele comece a reagir. Essa energia que veio da combustão do álcool para excitar o carvão é chamada de energia de ativação. Então, olha só, moléculas com afinidade estão em contato. Para que elas comecem a reagir, elas precisam colidir. Precisam de energia para que haja aquela colisão efetiva, para que se forme o complexo ativado e se gere o produto. Agora, se não tem essa energia, que vem dessa, no caso aí do carvão, vem da queima do álcool, a reação não vai acontecer. Então, essa energia externa mínima necessária para formar o complexo ativado é chamada de energia de ativação. Bom, então nós vamos tentar organizar isso num gráfico, não é? Então, nós vamos ter, olha, reagentes, excitamos esses reagentes com essa energia de ativação e vamos formar o produto. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Então, você observa o gráfico, nós temos aí a energia das substâncias e o desenrolar da reação. Nesse exemplo, nós temos uma reação endotérmica, que é o reagente com uma energia menor que a do produto. Mas no nosso caso agora, nós estamos falando de cinética, de rapidez. Então, o que nos interessa nesse gráfico é essa barreira aí, que você vê em vermelho. Então, nós temos o reagente, precisamos ir excitando este reagente até chegarmos ao clímax, ali onde está o complexo ativado. Se você conseguir formar o complexo ativado, a reação ocorre. Então, a energia para se formar o complexo ativado é a energia de ativação. Então, ela determina, é um dos fatores que vai determinar a rapidez de uma reação. Se essa barreira que eu tenho que transpor for muito grande, não é? A reação vai ser mais lenta. Se a barreira for menor, a reação vai ser mais rápida. Você vê o seguinte, não é? Reagentes, energia de ativação, colidem, formam-se o complexo ativado, chegamos ao produto. Então, tem dois itens importantes que influem na velocidade. Acabamos de falar da energia de ativação dessa barreira, ela é um dos fatores que determina a velocidade da reação. E o outro é esse número de choques, o número de colisões. Então, para eu ter uma reação rápida, eu devo fazer o quê? Bastante colisões e ter uma baixa energia de ativação. Agora, nós vamos fazer alguns experimentos para mostrar quais são os fatores que podem influenciar essa energia de ativação ou esse número de choques. Então, vamos para as experiências. Bom, para essa primeira experiência, nós vamos ver a influência da temperatura na rapidez da reação. Então, nós temos aqui água quente e aqui temos água fria. Vamos colocar um comprimido efervescente e ver qual é a rapidez da reação nessas duas situações, quente e frio. Então, olha lá. Comprimidinho. Você percebe que aqui com a água quente as bolhas são mais intensas do que com a água fria. Bom, então como você percebe, não é? Com a água quente, a efervescência foi muito mais intensa, mais rápida. O comprimido já se dissolveu, enquanto que na água fria ainda tem o restinho de comprimido ainda lá entrando lá em contato. Então, o que acontece? Lembra que nós falamos que para a reação acontecer, não precisamos ter colisões entre as moléculas? Quando você aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética dessas moléculas. Moléculas mais agitadas, mais animadas, colidem com mais intensidade. Então, quanto maior a temperatura de um sistema, maior essa agitação das moléculas, isso propicia mais choques, mais colisões, mais rápida a reação. Nós vamos fazer mais uma experiência e mostrar algum outro fator que influencia a velocidade da reação. Então, agora nós vamos ver a influência da concentração na rapidez de uma reação. Então, nós vamos trabalhar com ácido clorídrico mais concentrado e mais diluído. Então, aqui nesse potinho, ele está mais concentrado, aqui ele está mais diluído. Então, nós vamos ver a influência da concentração na rapidez. Vou pegar uma raspa de magnésio, uma raspinha de metal magnésio, e vou colocar no ácido. Então, aqui mais concentrado, aqui mais diluído. Então, lá vai. Você percebe a quantidade, a intensidade de bolhas, aqui no ácido concentrado? Olha só, a reação já acabou. Já dissolvemos todo o magnésio, já foi totalmente consumido aqui, enquanto que ele aqui, mais diluído, ainda está sendo consumido. Bom, então o que acontece? Nós falamos que para que a reação seja rápida, tem que haver a colisão. Quando eu tenho maior concentração dos reagentes, eu tenho mais moléculas disponíveis para que haja o choque entre elas. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de moléculas para que haja a colisão. Mais rápida é a reação. Então, maior a temperatura, mais rápida a reação. Maior a concentração, mais rápida a reação. Vamos ver mais uma experiência, mostrando um outro fator que pode influenciar a rapidez de uma reação. Então, agora nós vamos ver a influência do catalisador na rapidez da reação. Então, o catalisador é uma substância que atua como se fosse um cupido. Apresenta, encurta o caminho entre os reagentes, fazendo a reação ficar mais rápida. Nós vamos usar como catalisador uma enzima presente na batata. Então, nós vamos usar a batata e ela vai acelerar a decomposição da água oxigenada. Então, nós temos aqui nos potinhos água oxigenada e aqui nós temos a batata. Então, o que acontece? A água oxigenada, naturalmente, se decompõe em água mais oxigênio. Ela está exposta aqui, a luz está se decompondo. Só que eu vou acelerar esse processo colocando a enzima, colocando a batata em contato com essa substância. Então, vamos lá. Pegar um pedacinho de batata, não é? Então, observe as bolinhas que vão se formar, assim como você corta o seu dedo, não é? Então, começam a surgir, está vendo, bolhas na superfície da batata. Essas bolinhas são justamente o quê? A decomposição da água oxigenada formando água e oxigênio. Acelerada essa decomposição, por quê? Se você olhar o outro potinho, tem água oxigenada sem contato com a enzima. E você não percebe bolha saindo, apesar de estar acontecendo a reação. Só que extremamente lenta, não é? E com a presença da batata, da enzima que está na batata, essa reação já se torna até visível. Eu consigo ver as bolinhas de oxigênio, assim como você corta o seu dedo e põe água oxigenada. Então, agora nós vamos ver a ação do catalisador num gráfico para, assim, explicitar melhor o que ele fez, qual é a ação dele durante a reação. Então, dá uma olhadinha no gráfico. Então, nós tínhamos um caminho energético, tinha lá os reagentes, chegaríamos ao produto. Então, temos a energia de ativação sem o catalisador. Tínhamos o tamanho de barreira a transpor. Quando se coloca o catalisador, a reação ficou mais rápida justamente porque o catalisador age nessa barreira energética. Ele encurta o caminho, encurta o acesso entre os reagentes. Então, o caminho ficando mais curtinho, menor a barreira, mais rápida a reação. Então, o catalisador age na energia de ativação. Agora, nós vamos ver mais uma experiência mostrando mais um fator que pode afetar a velocidade da reação. Então, agora nós vamos ver mais uma experiência mostrando a influência da superfície, da área de contato na rapidez da reação. Então, lembra que as moléculas para colidir precisam se chocar. Quanto maior a probabilidade de choque, mais rápida deve ser a reação. Então, nós vamos ver agora aqui uma reação com permanganato de potássio. Ele está bem triturado aqui, então, a área grande de contato. Nós temos aqui o permanganato de potássio com grãos maiores, com uma área de contato menor. Nós vamos acrescentar a glicerina e observar a rapidez da reação. Fiquem atentos. Então, umas três gotinhas ali. E... Opa! Então, você percebe a intensidade da reação, é muito maior, muito mais bonito, inclusive, de você observar com o permanganato em grãos bem pequenininhos. A outra reação acontece, mas muito lentamente, não é? Então, a superfície de contato sendo maior, a reação é muito mais rápida. Então, você percebeu que quanto maior a área de contato, maior a probabilidade de choque entre as moléculas, maior a rapidez da reação. Então, se você está trabalhando em um laboratório com sólidos, se você triturar esses sólidos, ou você em casa cozinhando batatas, você corta ela em pedaços, ela não cozinha mais rápido. Carne moída, não estraga mais rápido. Tudo isso por causa de quê? Dessa superfície, dessa área de contato. Então, maior a área, maior a rapidez da reação. Nós vamos ver agora, então, lá no quadro, quais são, então, os fatores que podem influenciar a rapidez da reação. Então, observem. Então, nós já fizemos experiências, agora, da superfície de contato. Então, quanto maior a superfície, maior a rapidez. Quanto maior a temperatura, maior a rapidez. Maior a concentração dos reagentes, maior a rapidez. Adiciona um catalisador, a reação fica mais rápida. E ficou faltando pressão, que é complicado trabalhar com gases aqui. Então, a pressão também pode influenciar a rapidez, mas só que para reações com gases. Quanto maior a pressão, maior a colisão entre esses gases, mais rápida será a reação. Então, eu espero que você tenha compreendido como, por que que acontece a reação e quais são os fatores que influem na rapidez da reação. Então, aquela nossa cena inicial, não é? A geladeira, colocando alimentos na geladeira. Você abaixa a temperatura, a reação fica mais lenta. Agora, na panela de pressão. Dentro da panela de pressão, o ponto de ebulição da água aumenta. A água fica mais quente, a batata cozinha mais rápido. Então, aprendemos um pouquinho sobre a rapidez da reação. E até a próxima aula.